Bom dia, bom dia, bom dia, galera! Toquei no botão errado aqui, parei o vídeo, meu Deus do céu! Sextou, hein? Sexta-feira hoje, dia 18 de agosto de 2023, galera! Estamos aqui novamente, começando mais um dia, mais um dia de trabalho, aqui na capital do Oeste Paulista. Eu não ia gravar o vídeo, mas de repente me senti só, vou falar com a galera. Essa aqui, para quem não conhece, é a Avenida Manuel Goulart, aqui em Presidente Prudente, tá? Hoje, sexta-feira, aqui aos sábados e domingos, não aqui exatamente, depois de semáforo ali, a uns dois quarteirões, tem a feira livre de Presidente Prudente, viu? Todo sábado, sábado à tarde, né? E nos domingos de manhã, tem a feira livre aqui, de Presidente Prudente. Feira livre por quê? Por quê? Porque na época, um tempo atrás, essa feira, as feiras eram frequentadas pelos burgueses, né? Pelos burgueses, só os burgueses é quem comercializavam seus produtos nas feiras. Depois, com o tempo, os plebeus, as pessoas comuns, passaram a frequentar, puderam, conquistaram o direito, né? De poder estar frequentando essas feiras aí, por isso que se tornaram feiras livres, né? Porque a população mais carente, ela pôde ter acesso, pôde também estar comercializando lá os seus produtos nessas feiras. Que antes, apenas uma camada da burguesia, é quem conseguiu, quem tinha acesso a essas feiras, né? Para poder estar comercializando lá os seus produtos. É aqui, ó, depois do semáforo, cadê o semáforo? Tá ali, ó, verdeou, verdeou. Aqui, ó, aqui já começa a feira livre. E isso aos sábados, à tarde, tá? E aos domingos. Hoje, ela, ela, a feira, ela ocupa apenas essa, esse lado da avenida, que é o lado que, sentido centro do bairro, né? Que você vai subindo, vai direto ao centro da cidade. Aqui já é praticamente o centro, né? Então, tomam esse lado. Mas, antigamente, quando meu pai era feirante, né? Era criança na época, tinha lá uns sete, oito anos de idade. A feira, ela tomava conta das duas vias. Do lado de cá, são as bancas, né? Legumes, verduras. Aqui no meio, no canteiro central também. E do outro lado, na pista contrária, era onde ficavam os caminhões. Eu tô aqui apontando com o dedo, eu nem sei por quê. Onde ficavam os caminhões. Caminhões de, caminhão de pocã, pocã, de laranja, de melancia, de abacaxi, melão. Uma série de coisas, né? Eles ficavam ali do outro lado. Naquela esquina ali, era o bairro do Yoshio. Já comentei a respeito disso no outro vídeo que eu fiz. Tinha o bairro do Yoshio aqui. Depois o Yoshio mudou pra cá. Eu acho que o Yoshio deve ter aposentado. É, vendeu o bairro. Temperatura agradável no momento, viu? Temperatura amena, uma brisa. Muito bom. A banca do meu pai era aqui, ó. Nesse canteiro central aqui. Aqui tinha a vaninha. Aqui do outro lado, o dúbia era mais pra cima. Tem alguns feirantes que continuam até hoje, viu? Outros se tornaram atacadistas. Outros já partiram pro andar de cima. Temperatura gostosa agora pela manhã, viu? Propícia para um pedal. Uma caminhada. Exercício físico muito importante, viu, gente? Eu havia parado de pedalar já há algum tempo. E depois que eu voltei a pedalar, eu pude perceber que houve uma melhora considerável, assim, na minha saúde, na resistência, resistência. Melhorou bastante, sabe? Logo no início estreiei um pouco porque fiquei muito tempo sem pedalar. Mas depois, com o tempo, você vai se acostumando e hoje se torna prazeroso, sabe? É praticamente um passeio, né? Tem feito muito bem. Aí está difícil a chuva, hein, galera? Comentei no vídeo anterior sobre isso, período de seca, né? Pode ser que seja um pouco mais intenso esse ano. Tivemos um apagão esses dias, viu? Achei que fosse só na rua de casa, mas foi no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Então, é aquilo que eu falei. Saber usar, gente, a água, economizar aí a energia, energia elétrica, sabendo usar, não vai faltar. O problema é que hoje nós utilizamos a energia elétrica em tudo, né? Com o mundo digital amassar o para-choque do carro do óleo. Então, com essas tecnologias todas aí que nós temos disponíveis em casa, no trabalho, então, é natural que esse consumo de energia aumente. é natural. Nós precisamos. O problema é que as nossas fontes de energia, elas não são tão renováveis, né? Aqui em Presidente Prudente nós podemos notar aí que de um tempo para cá a população aumentou bastante. A cidade cresceu bastante, né? Desenvolveu natural toda a cidade. Se não tem desenvolvimento, o desenvolvimento faz parte, tem que crescer mesmo. Mas, nós precisamos cuidar aí das nossas fontes de energia, né? De que forma? Economizando. um vento gostoso. Um vento como se fosse para chuva, mas o céu está bem estrelado, viu? O céu está limpo, está estrelado. A última vez que eu vim a pé, porque eu vim a pé para o serviço, estava bem coberto o tempo, achei até que fosse chover, mas não choveu. E o clima, o ar de muitos dias está seco, viu? A imidade do ar está baixa. A gente percebe, a gente consegue perceber isso. isso aqui, para quem não conhece, é a nossa igreja matriz, aqui no centro de Presidência Prudente. Logo ali na frente, tem o Correio, a agência dos Correios. Eu ainda não pesquisei o porquê de Correios. antigamente eram mensageiros, eram mensageiros, agora Correios. Preciso pesquisar o porquê do nome Correios. Que horas são? Não dá para ver. Deve ser umas 4h40 agora. Não dá para ver. Vão quebraς muito ficará. Não dá pra ver. Não dá. Cara. Espero que não vá chover hoje, né? Hoje que eu resolvi vir de bicicleta. Mas se tiver que chover, que chover, porque a gente está precisando. Não sei, mas eu estou achando esse vídeo um pouco escuro. Não sei o que está acontecendo nesse celular. Caramba, eu dormi pouco essa noite, hein? Fui dormir uma hora da manhã, acordei às duas e meia. Meu Deus do céu! Chegamos aqui no nosso trabalho. Aqui, ó. O Arual Hotel de Presidente Prudente. Olha, você que está passando pela região de Prudente. O lugar de dormir não é no volante, hein? Batei o sono e dá uma paradinha aqui no Arual Hotel de Presidente Prudente. Bom! Foi isso! Foi isso! Foi isso! Bom dia! E é isso, galera! Vou ficando por aqui. Que haja luz! Aí, ó. Tá vendo? Que haja luz! Vou ficando por aqui e volto no próximo vídeo. Se Deus quiser! Um abraço a todos! Até mais! Valeu! Tchau!